Ainda somos tão jovens, há muito pra fazer A vida é uma tortura pra quem não sabe viver Não quero envelhecer sem ter nada pra fazer A vida passa e os dias não vão retroceder Não quero apenas lembrar de momentos com você Tudo que eu quero nesta vida é com você viver Deixa eu te mostrar que a vida pode melhorar O dinheiro não vai trazer o que eu tenho pra você Deixa eu te mostrar que a vida pode ser feliz Só segura na minha mão, vou te guiar na direção Quando eu acordo eu peço pra Deus Cuidar do presente que Ele me deu Esse presente é você, isso é pra você saber Que passo horas no meu quarto compondo pra você Escuto MXPX para pensar em você Você mudou a minha história sem você saber Deixa eu te mostrar que a vida pode melhorar O dinheiro não vai trazer o que eu tenho pra você Deixa eu te mostrar que a vida pode ser feliz Só segura na minha mão, vou te guiar na direção Deixa eu te mostrar que a vida pode melhorar O dinheiro não vai trazer o que eu tenho pra você Deixa eu te mostrar que a vida pode ser feliz Só segura na minha mão, vou te guiar na direção Deixa eu te mostrar que a vida pode ser feliz Deixa eu te mostrar que a vida pode ser feliz Deixa eu te mostrar que a vida pode ser feliz Deixa eu te mostrar que a vida pode ser feliz Deixa eu te mostrar que a vida pode ser feliz Deixa eu te mostrar que a vida pode ser feliz Deixa eu te mostrar que a vida pode ser feliz Deixa eu te mostrar que a vida pode ser feliz Obrigado.